Fala Prehistóricos do Futuro, tudo bem com vocês? Aqui é o B.A. do Raptor Animações e hoje eu estou com mais um vídeo galera, ó, ó, olha quem tá aqui, o Kaifezinho, que eu fiz até parceria com ele. Salve rapaziada. E o Mabeco Gamer, que acabou de cair. E aí? Bem galera, aqui a gente vai jogar um, um, quem sabe, quem sabe? Bad Wars. O Bad Wars. Calma aí que eu caí. Tá, então bora esperar o Mabeco, né? E bora... Bora esperar. Mas bosta e o Alex vai dar, é, ele colocar em terceira pessoa. Partida. Bem galera, é, já entramos aqui? Já vai começar? Aí, já vai começar. Cadê vocês? Só tem Steam. É, mano, é porque tipo, sei lá, deve ter dado um gol aí, né? É, porque eu não fiz. Tá, tô eu aqui, esse bando de Steam. Altitude querendo ferro, deixa eu pegar aqui. É, mano, é bom que você queira pra suas paradinhas lá, pra matar. Só tem gente feia aqui, é? É aqui ó, mas para mim, você, é, eu assisti, não quero ter minha dele aqui, eu quero fazer. É, eu não vou, não vou, não vou. Só que 6, 2, são... Eu acho que eu só tava bublando aqui, né? É, aqui. Com 19 dá pra comprar alguma coisa? De ouro? Não, de ouro. Não, é. Deixa eu ver, é esse maluco aqui que compra? Porque é a primeira vez, é esse mesmo. Bloques, deixa eu ver com mais... Comprar uma arminha, né? Deixa eu ver... Comprar... Oxe, comprei isso daqui então, né? É mais baratinho. Eu tô comprando... Eu comprei... Bora comprei... Peraí, acho que não dá pra comprar mais nada com 12, né? Eu vou comprar a terracota pra... Pra proteger a cama dele. Vai numa rota, rapá? Vou comprar a terracota para... Proteger a... Não, proteger a cama. Por quê? Vai, pra gente não pegar a cama? Por quê? Para não acabar o jogo e a gente não perder. Por quê? Porque, porque sim. Que isso? Você pode mandar uma vestida de... O quê? Isso daqui? Ah, você escolhe a quantidade que você quer comprar, 1.024, entendeu? Ah, pega! Eu vou comprar mais, né? Acho que tô pro... É, tô pobre. Também que eu vou comprar uma armadura de ferro. Por quê? Eu vou deixar a ferramada aqui no baú. Eu também tô com essa armadurinha. Não, é armadura de ferro, você compra com 10, é com... Não, é com 12 ouros. Por quê? Porque é o preço. Por quê? Não sei. Eu fiz assim. Isso. Ó, já é confiança. A gente vai comprar esses... Eu vou comprar só as ferramentas aqui. Cadê vocês, aliás? Aqui, ó. Ali, uma beca. Aqui, aqui, ó. Tá difícil de definir vocês porque... Eu sou esquerdo, eu sou esquerdo. Salve, salve, salve. Só tem Steve Best aqui. Eu sou esquerdo. Eu sou esquerdo. Eu sou esquerdo, eu sou esquerdo. 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 eu estou indo atacar eu sou um valente grande forte bonito guerreiro só de eu não deixava eu não deixava é igual é igual a escola tem que quebrar a madeira lá o maluco está quebrando eu vou ficar nesse link além do dia pegando só eu sei como é que faz isso vai lá na frente então eu vou dar uma repassida de uma aqui na sua cama protejam a cama aí eu vou matar o moleque vem cá vem cá vem cá vem cá com ele que eu não sei qual é a arma preferida de vocês aqui achar é a cara já já tem um antigo quer dizer não não ó já tem terra não pode usar em não para de diamante é claro espada de diamante deixa eu ver vou atacar eu sou aqui fica aqui de guarda do que é isso? olha o Caio que tem um cacacajota vem o cacacajota vem o cacacajota vem o cacacajota vai também que eu sou eu quase morreu vai como vocês viram no vídeo anterior né eu sou eu sou ótimo e salva o corpo o nossa senhora quase 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 vamos eu estou vindo também eu estou vindo para trás do cêmico foi um bosta não tô brincando vou brincando também a de cima ai não vem cá olha olha aqui ó olha aqui vem cá ó, segue os meus pares aqui ó você vai ter que vem vim por aqui tá muito cuidado com cuidado com cuidado com cuidado com cuidado com cuidado com cuidado Não, você tem que ir onde eu tô, né? Onde é que tu tá? Cadê? Cadê tu? Aí, aí. Caraca, aqui é muito complicado. Agora você vem aqui e vem aqui onde eu tô. Aí daqui? Você pula nessa água aqui, ó. Tá vendo? Tá. Tem uma água aí embaixo. Deixa eu ver essa tal água. Ah, não! Tá, vamos atacar o verde. Vem, 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 vem. Esse verde. O verde é a cor preferida do mini, né? É, a minha também também. A minha também, azul. A minha é preta, mas assim, o coco... Ué, preta é alguma cor? Vinda, vinda, vinda. Vocês são muito ruins. Pior que eu não posso falar nada. Não, 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 não. Tá, pô, não. Oh, e o amarelo e o fervé já perderam aqui no meu Deus. Matei, matei, matei. Vai, cara. Matei, matei, matei. Eu desagachei. Mas vocês fizeram um... Um bravo. 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 Que isso, mano? Vocês fizeram um negócio aqui. Não vou perder dano, né, Karine? Matei outro verde. Eu vou matar outro aqui. Toma, toma, toma. Vai, pega a cama deles. Ah, me matou. Sim, isso aqui eu matei dois. Como é que faz pra quebrar a cama? Não sei se você tem uma cama. Como é que faz pra quebrar a cama? Não sei se você tem uma cama. Não sei se você tem uma cama de mim. A nossa cama tá bom. Tipo, a gente quebra com a mão mesmo? Então eu tenho o que. Não sei. Nossa! Tá pegando ai! Falando, fica aqui mano. Não passa, fica aqui Pedro. Segunda, tem uns vestibus vão provar. Mas que isso que não. Pera aí, que tô revivendo aqui. perdi tudo que tinha nem tinha ele destruiu nossa cama nem tinha tanta coisa bora destruir a cama deles e bora vencer assim só porque nós temos que vencer o que isso é coisa verói eles me mataram ele ia tá invisível calma que eu vou vingar vocês ele tá invisível ele tá invisível só dá pra ver aquelas cebolinha é tipo e é difícil porque eu sou o rio das minhas os óculos sou meio que não eu tô brincando sou meio que não eu sou meio que não o que é esse cara que pulou foi você que pulou foi 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 é difícil é difícil é difícil de extinguir tu morre você só está com dois de coração aí eu morri é para minha invisível e como é que tu tá só tem ele só tem dor ó no meu coração aqui rapaz só tem ele não me muda né ele vai ele vai ele vai ah eu sou não você apertei outro jogo ah apertei chato apertei chato apertei chato que bem galera segunda partida não é que gente isso 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 só que mano parece que tá acontecendo alguma coisa né com essa câmera né é cadê o cadê o é é olha um aberto um aberto ó ó nossa cama tudo ó tô pegando ferro aqui deixa pra mim Tem que se enfiar dentro dos caras aqui E se eles estão tudo perfeito Pelo menos defendo a uma defesa A partir do passado só foi eu né Eu me senti um bosta na partida anterior Tipo só fiquei pegando ferro No final eu fui morto de se esconder Tem o cara controlando aqui? É o Beli É o Mabert Gamer Não eu acho que esse nosso amigo vai pro Tijakami Então eu não vou proteger Ah galera e detalhe Algumas dessas pessoas que estão jogando aqui com nós É inscrito Então É Se quiser jogar aí qualquer coisa Fala alguma coisa nos comentários não é não É se quiserem Até tem um vídeo seu que tu até falou né Nossa peguei dos espadas É sim eu falei É É É Mas aí eu posso deixar também Pra quem quiser o servidor né É É É Sério? Ó Deixa eu ver Ó Vem galera Bora comprar aqui Os brocos Eita que coisa bugada Uou Mimimi E bora ajudar os nossos amigos aqui né E bora ajudar os nossos amigos aqui né Cadê eu? O bom desse servidor é que não tem aquele barulho horrível de caverna né É É bom Às vezes tem Tem? É tipo de vez em quando Bem raro bem raro Bem raro Não só que tipo Não dá muito medo não Não dá não Hum Vou te matar É isso que acontece às vezes Mas bem raro bem raro Bem raro muito mais Bem raro Bem raro Que eu pulei ali velho Cuidado Uma verba Ah eu posso sair da também Tá aqui rapaco Agora eu tô preparado Só que não Mas bora assim mesmo Que isso? Tem vidro aqui mano? Pra que vidro? Eu tô pegando Não tem caminho Ah 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 Pensei que ninguém fez caminho não Eu vou junto com o É Calma é que Eu tô pegando os Ah inimiga 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 Ah Mata inimiga Cadê? Detetizador Tá pega Mate nele Mate nele Explodiu uma explodão Ai ai Não 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 Mata o cara Caraca mano Não tá fácil pra ninguém Calma aí gente Que eu vou ali no É no E o cara teletransportou Parece mano Eu não sei Eu não sei Batei Ah Destruiu a nossa cama Nós vai dominante É Porque a gente protege a nossa cama Tipo pra que a gente protege a nossa cama É Biel É Vamos lá para o meio Cadê o meio? Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho que ir lentamente né Eita caí Minha Ó Deixaram minha espada encantada Deixa eu ver Aqui ó O Biel Que é? Agora eu vou te dar aqui uma espada de ferro incensável De ferro Não sou mesmo Pai tá aqui na cobreza Aqui aqui Eu tô pior rapaz Acredite Pede aí ó Aquela espada de ferro Que troca pela sua espada de ferro Agora bora 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 Adeus espada de ferro Você ficou inúltiplo Vamos vamo 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 Vê de b'll Ah não Não foram matar A gente bora ser vingada a partir da anteriore Ninguém tem aquele bola de fogo não Todo mundo é pobre Praazzano Apenas Ai monitor Meuאני tava travado véi Esse cara caiu Ele caiu Tava travado Ai croma Tem alguém batendo Ai dá um pulo Socou Ai eu morri mano Carapelão só dois hit e já mata Pôuf animal é É Exato é ruim mano É nós tá perdendo tudo É, começa a correr Caraca, gente, encontrei o gnome aqui Olha lá, o cara correndo Meu Deus, olha aqui, cara Pega ele, pega ele Cara, agora vamos pro ponto de encontro aqui, galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bem, galera, e esse foi o vídeo, né? O que vocês acharam aí? É, foi legal, foi legal Só que, tipo, a gente não teve muitas oportunidades Pra... Feliz mês, cara Só que, né, nos próximos vídeos, assim Resumindo, nós fomos uns bosta É, mano, primeiro que O que me deu uma sorte foi essa skin aqui De Steve que tá bugado aqui, mano Verdade, verdade, família Seus Steve Chupaca Grau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho